Vamos lá falar de ótica florence pra você que ainda não aproveitou a promoção do mês de dezembro? Hoje, ótica aberta. Bom dia, Samara. Bom dia, Anny. Bom dia a toda paraíba que nos assiste agora. Isso mesmo. Hoje é mais um dia de labuta. Estamos lá, firmes e fortes, toda a equipe esperando por vocês pra mais um dia de atendimento. Então, se você ainda não sabe onde fica a ótica florence, onde está localizada, preste atenção nesse VT que a gente vai apresentar pra vocês. Bora lá. Tá precisando comprar ou renovar seus óculos de grau? Vem pra ótica florence. Armações modernas e sofisticadas. Centes nacionais e importadas. Contamos com laboratórios 100% digital e equipamentos de última geração. Então não deixe pra depois. Passa na ótica florence. Garantimos o melhor preço e cobrimos qualquer orçamento comprovado da concorrência. E ainda parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ótica florence. Sua satisfação é o reflexo do nosso trabalho. Estamos localizados na Galeria Bambina, Rua Visconde de Pelotas, 162, sala 04, João Pessoa. Agora que você já sabe, pra não marcar mais bobeira, a gente já vai começar sem perder tempo. Quem ligar agora, os 10 primeiros clientes que ligarem agora, vão estar faturando o exame de vista gratuitamente pra poder participar da promoção do mês de dezembro da ótica. Então não perde tempo. Os 10 primeiros que entrarem em contato agora, no 93799239, vão estar faturando o exame de vista gratuitamente e assim poder participar da promoção Natal Ótica Florence, a luz do Natal mais nítida aos seus olhos, que na compra dos seus olhos completos, sendo a lente filtro azul digital, você adquire a sua lente gratuitamente. E além disso, tá faturando também a sua cesta natalina, podendo aí desfrutar com toda a sua família ou até mesmo sozinho. Além disso, Ana, a gente pode estar dividindo tudo isso em 10 vezes, sem juros, em todos os cartões. Lembrando que a promoção do mês de dezembro não é sorteio. No ato da compra, você leva a armação e a sua cesta natalina. E isso, você tem que adquirir a lente filtro azul digital. E, no mais, você tá participando de todas as nossas outras promoções, que a loja está assim, ó, cheia de promoção pra vocês. Vou sugerir pra vocês. Isso, Samara, não perde tempo, não. Já manda mensagem agora, que a equipe já tá esperando. Se você quiser também, pode ir mandar mensagem no direct do arrobaóticaflorence.jp. No Instagram. E, ó, não deixa pra depois. Faz uma visita lá, se você tiver em dúvida. Ai, não sei. Agenda teu atendimento. É, faz uma visita. Depois você vai voltar aqui pra agradecer a gente. Não é sorteio, não. É comprou, ganhou, tá? Lembrando que os 10 primeiros que entrarem em contato agora vão estar faturando o exame de vista gratuitamente e podendo participar da promoção do mês de dezembro. Arrasou, Samara. Obrigada, Dani. Obrigada, Ana. Beijo e até amanhã. Até amanhã. E o seu... Tchau. Tchau.